Português E aí eu preciso apertar muito E digita com os comentários Olha Eu quero Disney Pictures Então qual é o menu principal E aham Eu já sei o que fazer Todos os filmes Podem Níveis em todos os territórios Esse é o nosso território Carros Tom As Grandes Histórias do Mate Preciso apertar play É isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like e não esquece de se inscrever no canal Até breve E Tchau 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 Tchau